Chama aí meu preto, vá! É o Neto Ramalho! É aquela que fere, que virá mais tranquila, com a fome do povo, com pedaços da vida, com a dura semente, que se prende no fogo de toda a multidão. Acho bem mais do que pedras na mão, os que vivem calados, pendurados no tempo, esquecendo os momentos, na fundura do poço, na garganta do foço, na voz de um cantador. Laralaralaya Laralaralaya Vou deixar com você, Rosinha. Laralaralaya E virá como guerra, a terceira mensagem, na cabeça do homem, aflição e coragem, afastado da terra. Ele pensa na fera, que o começa a devorar. Eu acho que os anos irão se passar, com aquela certeza, que teremos no olho, novamente a ideia. Laralaralaya E saímos do poço, na garganta do foço, na voz de um cantador. Laralaralaya Laralaralaya E ia Laralaralaya 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 E ia Laralaralaya 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 Obrigado.